... que vocês viram no segundo ano. Ah, o bate-papo apareceu agora, né? Maravilha! Nesse outro assunto estava aparecendo. Que legal! E aí, galera, bate-papo... Bom dia, bom dia, bom dia! Obrigado, Júlia! Vocês não estão vendo, mas me não é uma lagriminha. Pequena, porque eu sou um cara de coração ruim. Vamos lá! Tem tanto lágrima quanto os cabelos. Engraçadinho. Vambora! Estou gravando? Estou rompendo aqui, não. Não gravou, não. Põe, agora não apareceu. Está gravando, está gravando. Está aparecendo gravando, olha lá. Está gravando, obrigado. Então, crianças, nós vamos começar uma pequena revisão, um pequeno bate-papo aqui. Nossa, o Matheus está aí do mesmo jeito, feio do mesmo jeito. Fala, Matheusão! Satisfação! E aí, Ana? E aí, velhinho? Pessoal, vou desligar a câmera para poder não pesar tanto a internet. Vamos lá! Vim para a chulipa. Vamos começar essa pequena revisãozinha aqui para poder ter uma pequena noção do que vocês já viram, o que falta para vocês verem dentro de... Vamos, vamos sim, Rogério. Isso aqui é só uma pequena revisão. Tem que compartilhar a tela, não é? Uai, gente. Eu só gosto do pessoal falar na sala. Brincadeira, brincadeira. Muita emoção ver vocês. Pessoal, estou usando isso aqui? Não, não é? Ah, só para jogar som na tela. Precisa, não. Então, galerinha, nós vamos começar aqui, então, esse bate-papo nosso. Vamos falar de princípio da conservação elétrica. O pessoal de casa me ouve bem? Sim? Manda no chat aí. O pessoal da sala, ok? Obrigado. Dá para ouvir bem. Sim. Obrigado. Então, princípio da conservação da carne. O que esse princípio quer dizer? Fala para mim do jeito que você sabe. Não precisa falar bonitinho, não. Como que... Aliás, tem algum novato ou novato nessa sala aqui? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sou Allan Kardec, professor de física. Espero que vocês gostem. Obrigado por confiar em nós e seu terceiro ano. Garanto que vocês vão gostar. Vai ralar muito. Mas vocês vão gostar. O que diz esse princípio de conservação da carne, galera? Fala para mim. Abre o seu coração. Quem está em casa, manda no chat. Tem medo de escrever ou não? Vamos embora. Beleza. Quem falou? Beleza. Podemos melhorar um pouco isso? Você falou que não está errado, mas está incompleto. Nós falamos assim, um sistema eletricamente isolado. Como assim, Allan? O que quer dizer eletricamente isolado? Quer dizer que... Quer dizer que você vai estar aqui, imaginar uma caixa? Não está muito bonitinho, não, mas é o que eu tenho aqui hoje. QA, QB, QC. E só faltou complementar um sistema eletricamente isolado, não é? QA, QA, QB, QC. Por que a palavra eletricamente isolado? Dizem que não vai ganhar nada do meio externo, não vai perder nada do meio externo. Entende isso? Ah, então, um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de carga permanece constante. Q antes é igual a Q depois. Q antes é igual a Q depois. Sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de carga permanece constante. Ou seja, Q antes é igual a Q depois. Legal. Vamos lá, vamos brincar com isso aqui. Tem gente que vai falar assim. Tem livro que eu escrevi assim. A somatória da quantidade de carga no início. Tem livro que eu escrevi assim. Q no início é igual a Q no final. Ou a somatória das cargas no início. Aí eu uso o zero para início, entendeu? Com a somatória das cargas no final. Tudo é uma maneira de dizer a mesma coisa. Mas eu preciso que você lembre que nós estamos falando isso, hein? Isso tudo tem uma condição. Que é em um sistema... isolado. Isso aqui é uma pequena revisão. A hora que eu começar a matéria novamente, que é autorizada a começar a matéria nova, aí eu vou falar tudinho de eletrostato de novo. Só com um ritmo mais acelerado. Isso aqui é só um detalhe. Poder saber o que vocês captaram, o que vocês estão lembrando. Carga no início igual a carga no final. Tranquilo? Eis que surge uma dúvida. A segunda lei da termodinâmica não. A segunda lei da termodinâmica vai envolver energia. Porque eu estou trabalhando com carga. Ele é isolado para não ganhar carga elétrica do meio externo, nem perder carga elétrica para o meio externo. Está certo? Olha só. Olha para isso aqui. Esse é um dos princípios super relevantes dentro da eletrostática. Atração e repulsão elétrica. O que esse princípio diz para nós? Fala para mim do jeito que você sabe. Fala para mim do jeito que você sabe. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem? Negativa e negativa se repelem? Cargas elétricas de mesmo sinal se repele? Esse menos aqui quer dizer o quê? Esse menos aqui quer dizer o quê? Vocês sabem? Você está vendo que esse assunto aí, que essa letra com a seta em cima é vetor? Isso, sentidos opostos, sentidos opostos. Você tem que estudar um pouco de vetores, rever um pouco de vetores. Assunto extremamente útil para nós. O pessoal que está em casa não está vendo. Oi, pessoal. Vira a câmera. Oi, gente. Oi, gente. O pessoal está mandando um oi para você aqui. Está virado para cima a câmera. Está mandando um oi para você. Ah, o metralha, faz sentido. Não está dando para ver. Não está dando para te ver, não, metralha. O pessoal está falando. Está muito rápido. Mandou um beijo para vocês. Está muito pequeno. Vamos lá, então. Então, esse mesmo quer dizer vetores opostos. Assunto muito relevante, que é vetor. Tem que estudar vetor, gente. Tem que saber vetor. Não tem jeito. Vetor é um assunto que vai acompanhar você em todos os momentos. E aqui, cargas de menos sinais contrários se atraem. Carga positiva. Atrai carga negativa e menos. Tem aluno que pensa que o menos só pode estar na carga negativa antes do vetor. Está vendo? Nada a ver. Você está à direita e vai dormir. Então, isso para nós é muito útil isso. O princípio de observação da carga elétrica, cara, ele é tão útil, tão massa, tão bacana. Deixa eu voltar aqui e discutir um negócio com vocês nele aqui. Estão copiando aqui? Sim. Está, copia que eu discutei outra coisa com vocês lá no outro. Estão copiando aqui. Perículo, carga elétrica não tem bem um conceito. Ela é um estado que a matéria vai atribuir quando a quantidade de cargas positivas é diferente da quantidade de carga negativa. Quando um corpo ganha elétron ou perde elétron. Ao ganhar elétron ou perder elétron, esse corpo adquire um estado. Um estado que a gente chama de carga elétrica. Ele adquire uma carga elétrica. Vocês lembram, na química, quando se estudava o NOX? Lembra? NOX, telemercentral, o número de obstitação. Lembra disso? Ministro, eu só citei que vocês deveriam rever o lance de cargas de vetor. Quanto o vetor está apontando para cá? Vamos chamar de vetor F. Se eu tenho um vetor de mesmo tamanho, mesma direção, mas de sentido, é oposto. Ele é um vetor com menos na frente. Ele é um vetor oposto. Lá em lei de Coulomb, como são forças elétricas, é um par de ação e reação, Então, essa força aqui, ela é oposta a essa, essa força é oposta a esse. Essa força, esse vetor oposto, é um vetor oposto a esse. Por isso tem que ter um menos. Olha só, lembra disso aqui? Cara, eu gosto mais disso. Quando você começa a usar física com a química, Nossa, eu vou usar duas coisas que eu não gosto. Porque, na verdade, tudo é igual, né? Tudo é ciências. Quanto vai nessa molécula de ácido fúrico? É uma molécula, ela está neutra, não está? Então, no óxido total gato tem que ser zero, você concorda? Então, vem cá. O oxigênio não é da família 6A? Então, eu preciso ganhar dois elétricos para ficar estável? Menos dois vezes quatro, menos oito. O hidrogênio é da família 1A? Não é isso? Ah, ele é da família 1A. Então, dois vezes um, mais dois. Que número que eu somo com mais dois que dá menos oito? Mais seis. Não tem que ser zero para estar em neutro? Não é só um enxofre? Rapaz, eu quero ficar careca se o enxofre for na família 6A. Não tem seis elétricos, só o que dá mais. Então, seis com dois dá oito. Legal, né? Bacana, como é ácido? Então, o nove dá zero. Ah, Alain, tudo bem. Vamos pegar o cloreto de sódio. Ué, sódio é da família 1A. Cloreto que é da família 7A. Mais um, menos um, dá zero. Peguei o sal de cozinha e joguei na água. O que ele vira? Vira NA mais. E vira CL menos. Cátio, sódio, ánion e cloreto. Ah, professor, o que eu quero dizer é que isso aqui tem a ver com a eletricidade? Já tem, eu posso até calcular a força de atração do sódio pelo cloro. E essa força de atração do sódio pelo cloro, nós estudamos na famosa lei de Coulomb. Lembra dela? O que ela me dá? Ela me permite saber o tamanho da força de atração. O tamanho do amor de uma carga positiva para uma negativa. Ou o tamanho da rejeição de duas positivas. O tamanho da rejeição de duas cargas negativas. Isso é o que me permite saber. A famosa lei de Coulomb. Mas eu não vou me preocupar tanto com ela. Eu vou me preocupar com essa discussão aqui, ó. Que a força se cair pelo inverso do quadrado. Tá vendo? Eu chamo a Jeff sobre D ao quadrado. Ou, se eu preferir, lá na matemática, o professor Peixoto falaria assim, ó. Y igual a 1 sobre X ao quadrado. Legal? Qual a parte? Ué, eu vou ver. A força, vamos imaginar que o produto, isso aqui é uma constante, então a força está variando pelo quadrado da distância. A força varia pelo quadrado da distância. À medida que eu estou aumentando a distância, minha força diminui. O investimento profissional é o quadrado da distância. Então, é como se isso aqui tudo ao virar uma constante. E essa constante que eu chamo de 1. é só para a gente poder lembrar que, na lei de Coulomb, a força varia pelo quadrado da distância. À medida que a distância aumenta, a minha força cai. Cai quantas vezes? Pelo quadrado da distância. Explico melhor. Se a distância vale D, a minha força vale F. Se a minha distância vale 2D, a minha força vale quanto? F sobre quanto? 4. 2 ao quadrado? 4. E se a distância virar 3D, a força cai para quanto? Isso é uma revisão. Vocês lembram que vocês viram isso ano passado? Rodriguíde, a desmontada, isso aqui em vocês, 1 mol de vezes. Ah, a distância aumentou 4 vezes. Alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver quem é. Se a distância aumenta 4 vezes, a minha força de interação entre as partículas diminui. Diminui quantas vezes? 16. Sempre está variando pelo quadrado da distância. Por isso que eu escrevi, 1 sobre o quadrado. para entrar na matemática, ele é 1 sobre o x do quadrado. Alain, se a distância diminui, se a distância diminui, a força aumenta, aumenta em proporção. O quadrado da distância. Se a distância cai, sai de 4D para 2D, sai o de f sobre 16 para f sobre 4. Aumentou 4, 16 vezes. Como caiu para a metade, aumentou 4. e tem um gráfico que mostra isso. Tem? Tem. Tem um lindo gráfico que mostra isso. Tem esse aqui. Pode avançar? Espera um minutinho. Espera um minutinho. Espera. 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 Espera um minutinho. 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 Fala, Rogério. Alain, ali do lado de... Esse K0 aqui? Esse aqui, Rogério? Esse aqui? Esse aqui é constante eletrostática no vácuo. O valor do K0 aqui. Alain? Oi. Ali, igual na equação que você escreveu aí no F, igual a 1 sobre D elevado ao quadrado, aí do lado do 2 tem uma seta virada para cima, né? Ou é 1? Uma seta virada para cima. A força diminui porque a distância aumentou. Entendeu? Vou mudar a cor aqui. Aham. Se a força está diminuindo, a distância está aumentando. Perfeito? Pode avançar? Sim. Vamos embora. Ok. Olha o gráfico que eu falei para vocês. Olha a tabelinha. Quanto a distância é D, a força é F. Dobrou a distância, caiu quatro vezes. Triplicou a distância, caiu nove. Quadruplicou, caiu dezesseis. Quinto, duplicou, caiu vinte e cinco. Olha que bacana. Melhor seria esse gráfico aqui, se você que tivesse. Em módulo. Lembrando que a força varia pelo inverso do quadrado. Importantíssimo, importantíssimo. Tem prova que gosta de escrever assim, ó. A força é proporcional ao inverso do quadrado. E se tem algo que nós utilizaremos demais da conta aqui na nossa matéria, sabe o que vai ser? Vai ser potência de dez. Lembra disso? Potência de dez. E aí, espero chegar aí onde está, para poder dar um avanço. E aí, espero chegar aí onde está. Pode avançar? Pode avançar? Pode avançar? Pode avançar? Vamos revisar um pouco disso aqui. Multiplicação de potência de dez. Eu vou tirar um pouquinho para revisar isso, sabe por quê? Porque, incrível que pareça. O aluno, ele insiste em achar que ele não precisa saber isso. Vou dar uma dica para vocês, no fundo do meu coração. Você que está aí em casa, presta atenção. Saiba, domine essas operações. O fato de você dominar essas operações vai te evitar uma dor de cabeça monstruosa. Tem muito aluno que a gente dá a equação, dá os valores para pegar e jogar na equação, e o aluno perde a questão. Sabe que vestibular que gosta de dar a equação para você usar? Fulvestre, pelo menos eu gostava. A Fulvestre escrevia assim, note e a dot da equação. O aluno tinha que interpretar, substituir e fazer as contas. O cara perdeu a questão. Porque errava na conta. Errava na potência. Errava na divisão de potência. Na radiciação de potência. Então, veja bem. O que eu estou te falando, estou falando para você o seguinte. Se você dominar a ferramenta, a hora que você for utilizar, ela não vai te travar. Ela não vai te dar dor de cabeça. Ela não vai ser um empecilho ao seu crescimento na disciplina. Porque se você travar nessa parte algébrica, não tem nada que vai te salvar. Por quê? Veja bem. Quanto eu escrevo a lei de Coulomb? Vem comigo. Força. K0. Multiplica Q1. Que multiplica Q2. Que divide a distância ao quadrado. Só para você ter noção. Vamos dar um exemplo? K0. É 9 vezes 10 a 9. K1. K1. Que é 1. É 2 microcúlombo. Que é 2. É 3 microcúlombo. Distância. 0,3 metros. Isso aqui é um valor clássico. Olha o tanto de multiplicação, divisão de potência que você vai fazer. Força. K0 é 9 vezes 10 a 9. Que é 1. Micro é 10 a menos 6. 3. 10 a menos 6. Que divide. 3. 10 a menos 1 ao quadrado. Multiplicação de potência de base 10. Divisão de potência de base 10. Potência ao quadrado. E uma questãozinha clássica. Inicial. Que qualquer livro traz. Entender a ser resolvido. Olha o tanto de propriedade de potência que tem ali. Então, por isso que eu vou revisar isso. Eu vou revisar. A professora de matemática vai falar. Vocês vão fazer lista de exercício disso. E por incrível que pareça. Porque é aluno que vai errar. Por quê? E aí eu vou fazer o papel do aluno. Não é alinxá. Ele põe na cabeça assim. Eu não sou de exatas. Eu não tenho que saber isso. Só que quando cai uma questãozinha dessa. E ela é fácil. O teu amigo. O teu concorrente. Que não é de exatas. E que estudou. Ele vai acertar. Entendeu o que eu quis dizer? Não cometa o erro. Que muitas pessoas já cometeram. Eu tive um aluno. Muitos anos atrás. Não vou falar o nome dele não. Porque essa história tem mais de 10 anos. Ele um dia virou para mim e falou assim. Alain. Eu falei. Eu contei para comentar os estudos. Como você estava conseguindo estudar e tal. Ele falou assim. Alain. Eu já esquematizei tudo. Na época do vestibular da Federal. Tinha vestibular de primeira e segunda fase. Quando tinha vestibular. Ele estava prestando. Não vou acertar o curso não. Ele falou assim. Eu preciso acertar três questões de física. Que eu estou dentro. Então está bom. Então está bom. Aí ele fez a prova. Ele acertou três questões de física. Faltou pelo menos 12 a 13 pontos para ele ser aprovado na primeira fase. 12 a 13. Por que o colega dele passou e ele não se tinha planilhado tudo? Porque quem pensa que existe três em física. Ele leva isso para matemática. Ele leva isso para química. Ele leva isso para biologia. Só que o concorrente dele, cara. Fez seis. 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 Só que ele fez três a mais no cara. Três vezes quatro, doze. Ele queria ser média três. O colega dele estudou para ser oito. Fez média seis. Nessas seis ele pôs doze pontos no cara. Nele. Olha os doze pontos que ele não tinha feito. Sabe quando que isso acontece? Todo ano. Então, meu aluno, minha aluna, você vai estudar. Não é para fazer três. Não é para fazer 30%. Você vai estudar para chegar para a prova e fazer 100%. Porque se você não fizer 100%, você faz 80%. Tá bom? 80% tá bom? Porque nesse ano que esse menino fez isso, a prova foi fácil. Eu tive um aluno que estava pensando para artes visuais, que ele acertou oito questões de física. Das dez. Aluno meu de engenharia fez sete. Esse moleque fez oito. Para artes. E esse menino fez três. E foi para ele pedir? Para fazer três? O universo deu para ele o que ele pediu. Entende o que eu quero dizer? Então, vamos acreditar em você. Vamos dominar essas ferramentas. Que não tem erro. O que ele diz essa propriedade? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. E soma os expoentes. A elevado a N vezes A elevado a N. A elevado a N mais N. Então, se eu tiver 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado ao cubo. É a multiplicação de potência de mesma base. Eu vou dizer que 10 elevado a 2 mais 3. É igual a 10 elevado a 5. Perfeito? Se eu tiver 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou com menos 2 mais 3. Conserva a base. Somos os expoentes. Menos 2 mais 3. 10 elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base. E soma. Soma quem? Os expoentes. 10 e 10. 11. 11 e 50. 5 minutos além. Mais 45. Se eu tiver, então... Vocês estão me entendendo, gente? Se eu tiver 10 elevado a 1, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo. Vezes 10 a menos 4. É igual. 10 a... 1 mais 2, 3. 3 com 3. 6. 6 com menos 4. Mais 2. Não podemos perder uma questão com isso. E o que significa? 0,01 vezes 0,001. Quando dá isso? 0,01. Não é a mesma coisa de eu escrever 10 a menos 2? 0,001. 0,001. Minha amiga, eu vou escrever 10 a menos 3. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base. Somos expoentes. 10 a menos 2. Somado com menos 3. 10 a menos 5. É prática. Não tem jeito. Tem que praticar. Praticar, 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 praticar. Se as pessoas vão passar material, você tem que resolver. Quantas vezes? Quantas for necessário? Até isso, você é orgânico. Você bateu o olho. 10 a menos 2. 10 a menos 3. 10 a menos 5. Você não precisa passar por isso. 2 mais 3, sim. Menos 2 com mais 3, dá mais 1. Pronto. Até isso não ser mais empecilho. Então, te travar. Porque a partir do momento que você resolve que te trava, você sai de um nível e chega no outro. E aí ninguém te segura, ninguém te para. Porque, por que uma prova dessa é interessante? Como que eu posso impedir você de estudar? Eu posso te impedir de estudar? Eu posso chegar na tua casa, abrir tua casa, entrar no teu quarto, pegar os livros que fechar, chegar lá e desligar o teu laptop? Não posso. O que eu posso? Eu queria recursos para que você não queira estudar. Ah, física é difícil. É difícil. Matemática é difícil. É difícil. Mas não conheço ninguém que me dedicou para valer e que não tenha conseguido aprender. Ao longo do ano, eu vou contar inúmeras histórias para vocês, de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Chegaram para mim como um colega, como um aluno na época, e não sabiam dividir isso aqui. Mostrei aqui para vocês. é algo extremamente complexo e que hoje são grandes profissionais na área de engenharia, na área de médico, na área de direito. Não conheço ninguém que não tenha aprendido. Dasta que dedique. Basta que dedique. Coloque na cabeça. Se alguém aprendeu, eu posso aprender. Uma outra propriedade. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes, o numerador, pelo expoente do denominador. Ou seja, se eu tiver 10 ao cubo, que divide 10 ao quadrado. É 10 elevado a 3 menos 2. que é menos, tá? Ficou pequenininho, mas é N menos N. 10 ao cubo menos... 10, 3 menos 2. Tranquilo? Ah, professor, se eu tiver 10 ao cubo, que divide 10 a menos 2. Aliás, antes disso. O 10 a menos 2 vai para cima, mais 2, não é? Lembra disso? É o quanto ele sobe, não é menos, menos 2? Então, inverso, não. Ah, então, isso aqui é meu, que eu descrevo 10 ao quadrado. Conversa comigo. Lembra disso? Gente, eu vou te falar. Eu sei que isso é cansativo, é chato, mas eu vou usar a modificação, potência e retização em força elétrica, campo elétrico, força magnética, propagnética. Encerrando a potência dessa, o famoso tchau, querida. E, por falarem tchau, querida, no próximo encontro, eu volto nessa parte da revisão. E, como eu falei muito ano passado para vocês, incrível como o tempo passa rápido e a gente se diverte, né? Nós temos que sair da aula faltando 5 minutos, para poder dar tempo aí de higienizar a sala e o outro colega entrar. Pessoal, valeu, hein? Valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Ah, um minuto de sabedoria, eu vou trazer da próxima aula. Valeu, pessoal, até o próximo encontro. Falou, Alain. A câmera está desligada, vocês não vão ver a vida longa, não.